Oi gente, sua coach nutricional trazendo um omelete de atum. Pode ser um omelete ou a omelete. As duas formas é totalmente aceita aqui na nossa sociedade. Então, antes de começar aqui minha receita que vai ser feita toda na cozinha, eu gostaria de te pedir que deixe aí o teu joinha. Se já é inscrito no nosso canal, seja muito bem-vindo. Se ainda não é inscrito, aperta aí o sininho das notificações que assim você fica fazendo parte da nossa família e fica recebendo nossas notificações semanais. Se for fazer essa receita pelo Instagram, me marca por lá. Meu Instagram é mariahansen underlinecoachnutricional. Vai ser um prazer saber que vocês estão fazendo essas receitas super práticas, super rápidas aqui do nosso canal. E eu gostaria de falar dos benefícios de alguns dos produtos que eu vou utilizar hoje. Na nossa omelete de atum, a base é ovo e atum. Eu vou usar tomate, vou usar também alho, um pouquinho de tempero, pimenta, sal, enfim. E a salsinha. Antes de entrar aqui nos benefícios dos nossos produtos, eu gostaria de dizer que eu vou deixar aqui embaixo uma playlist do nosso canal falando sobre o ovo, que tem só receitas com ovo no nosso canal. Então vamos lá. Os benefícios do atum. O atum, ele é rico em ácido graxo e ômega 3. O atum reduz o colesterol nas artérias. Nós sabemos que o ômega 3, ele é conhecido como anti-inflamatório, rico em potássio, tem altas quantidades de vitamina do complexo B, ótima fonte de ferro, rico em antioxidantes, diminui o risco de depressão, diminui também os triglicerídeos, tem selênio ajudando no sistema imunológico. E agora vamos lá para o ovo. O ovo, ele é rico em proteínas. O ovo tem todas as vitaminas, menos a vitamina de sede na sua composição, diminui o colesterol ruim ou LDL, mantém a saúde da pele, ajuda no combate à anemia, fortalece os ossos, pois tem muita proteína. Vamos para os benefícios da salsinha. A salsinha possui propriedades diuréticas, fortalece o sistema imunológico, ajuda a controlar a diabetes, promove a saúde da visão e cuida da saúde da pele. Eu agora vou convidar você a vir comigo na minha cozinha fazer o omelete lá no meu fogão. Não precisa esquentar muito a frigideira, pode ser feita em fogo baixo. Depois eu venho aqui para uma degustação. Até daqui a pouco. Começo a minha receita adicionando três dentes de alhos amassadinhos e coloco um fio de azeite para dourá-los. E hoje aqui no nosso canal temos muitas novidades. Você sabia, por exemplo, que o ovo é considerado um super alimento? E uma curiosidade interessante sobre o ovo também é que ele é um dos alimentos mais completos que existe. Fonte de proteína e possui quase todos os alimentos que o nosso corpo necessita. E agora eu adiciono uma tomate à minha receita e espero ela assar colocando a tampa. O ovo não possui apenas a vitamina C, acredita? Pois é. Em termos de alimentos mais completo, o ovo só fica atrás do leite maté. Agora eu pego quatro ovos e adiciono três colheres de sopa de salsinha à minha receita e misturo bem. Para a salsinha se misturar com o ovo e ficar bem homogêneo. Depois eu coloco uma latinha de atum. Você pode colocar o atum sem óleo, tá? Só com água e sal. Porque o óleo pode deixar a receita muito molhada. E aí você homogeniza a sua receita e mistura bastante até ele ficar no ponto. E agora eu adiciono o meu omelete, as minhas tomates e o meu alho. E depois é só colocar a tampa e esperar tudo. Tudo fica pronto. E virar e servir depois. E dessa maneira está pronta a minha receita. Vamos à nossa degustação. Omelete de atum. Está um cheirinho de alho aqui na minha cozinha. Maravilhoso. O alho ele dá um toquezinho especial no sabor da omelete. Então vamos lá. Vamos provar aqui essa delícia. Os tomates deram um sabor especial também. A salsinha. Gostinho maravilhoso. E é isso. Eu vou ficando por aqui. E te vejo na próxima. Até mais. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto